Este vídeo é patrocinado por Games4Fun Se eu for esperto ela vai ficar Dois tanques Quer dizer, um tanque e meio Dois DPS Dois healers Tá, a gente tá indo bem Vamos ver se vai dar tudo certo Eu vou acertar aqui Quase Eu vou te dizer o segredo, Rai Tem que vir aqui E tu tem que mirar bem no aro Não, então Eu sempre miro bem no aro, só que daí é muito forte O do Reinhardt Ah, mas tu tá com o Reinhardt Ele quer fazer milagre Reinhardt eu não sei fazer não Bora galera Bora capturar este ponto Olha, eles também tem Fa Mercy Meu Deus, eu tenho lugar errado Só que a minha Mercy Não fica comigo Esse é o problema Minha Katia do céu, socorro Já destruí o lixo Matá-la, matá-la Tá demonstrado O objetivo está ativo Boa Tô comendo os dois Tô comendo os dois Tô comendo os dois Eu vou pegar a Mercy deles Sai Tracer Morreu? Boa 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 Mas nossa maconha é bom Cara Felizmente nossa maconha é bom Eu vou entrar no chat aqui do... da PT Da... da... do jogo Uiii Atenção Tô comendo os dois Um dos dois Não Atenção Atenção Na moral Genji ta vindo na direita aqui Esse aqui que eu matei? Você morreu, né? Não, mas eu matei Desculpa, Raika Não tinha visto que você tinha matado Ué, eles tão de Zarya agora Tô desculpado, te tordeu Mas eu só te tordeu porque você é ouro Eu só consegui amante e te tordoava não Cara, eu tô platina, velho Para Defenda-movisão Gente, o ponto Caraca, tanto por aí ninguém segura essa merda, né? Nossa senhora O Genji me ferrou Nossa senhora Não, por que não sai de perto de mim Mercy Aí, Mercy reviveu todo mundo Mercy God Vai pra lá Ah, eu não consigo curar o Makui, velho Ele fica se movimentando muito Ah, eu não consigo curar o Makui, velho Ele fica se movimentando muito Vou ficar aqui em cima esperando A gente vacilou agora O ponto tava sozinho É, né? É, né? Impressionante Todo mundo larga nas costas do High Heart Se o High Heart morre Morre O ponto vai pra onde? O inferno Vai É, meu É, meu Nossa, nosso corpo que é louco de novo Ó, tem um Genji aqui atrás, gente Ah, pelo amor de Deus, Mercy Atrás de você me cura, paixão Acabei me matando A Mercy Fala pra ela, cara Entra no chat Fala pra ela ficar só contigo, cara Eu tô curando o resto Ela não Ela não tem que curar ninguém Ela tem que ficar contigo Eternamente Toma meu objetivo Ah, também Eu não vou ficar pedindo pra ela ficar comigo o tempo todo Não, mas é o que ela tem que fazer, cara Porque senão não faz sentido você ter uma afa, Mercy Ah, ferrou aqui já Caímos 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 Eu e a Mercy Caímos os dois Todos para o objetivo Noventa e seis, é, perdemos esse ponto, galera Ah, tá brincando Eu matei o Genji e tava dentro do ponto, vai se lascar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tem isso aqui na primeira rodada, mas Ainda não perdemos, cara Ainda não perdemos Cara, não faz sentido uma... 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 Não ficar com a Pharah, tá ligado? Eu peguei Pharah só por causa que ela cai de Mercy Só que pelo visto essa Murcia aí, né? Realmente. Vamos ver se ela consegue ser mais útil agora. Cara, se ela não ficar com você, velho, pegue para a Copa Soldier, cara. Que ela vai ficar se ferrando sozinha e ela vai ter que mudar. Olha, eles estão indo pela esquerda aqui. Acompanhe-se aí. Acompanhe-se a mim. Matei ali a Murcia. Inimiga, tem um porcão aqui atrás. Ai, é Raig, Raig, Raig. Agora. Lucian? Caraca. Tracer chata. Morre, morre. Você morreu. Segura, negado. Segura. Cara, agora não dispersa, velho. Não dispersa. Fica com o caminho junto. Boa. Agora, olha só, cara. Agora sim está certo, cara. Tá, o porcão puxou ela, né? Ó, a Murcia morreu. O porcão puxou ela, né? Então, com paciência. É então. Eu tentei ainda ajudar ela, mas não deu. Ih, botaram o Junkrat, cara. Melhor pra gente, cara. O que vai fazer com o que eu falha a Murcia, cara? Melhor pra gente. Melhor ainda. Agora a gente está... A gente está com um pezinho na vitória agora. Ó, ó, ó. Curta, curta, curta. Curta, curta. Curta. Meu Deus, eu tô com 9 de vida, cara. Tem que matar essa... Essa Murcia. A gente está nas costas, tá? Só pra avisar. Hag, volta e morreu. A gente está nas costas. Beleza. Morre aí, cara. Me mata e morre. E ainda gastou ult. É tão legal quando um DPS luta, mata você, só que ele morre em seguida e ele gastou ult. Que porcaria de Junkrat foi isso? É então, né? Eu não entendi. Eu sei que ele levou uma na força aqui. Cara, o time deles está muito ruim. Eles estão com Fah, Mercy e... Ó, mudou pra Soldier. Junkrat botou Soldier. Cuidado. Olha isso. Vocês ouviram o que eu falei, né? Sim. 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 Eu vou tentar curar vocês também, velho. Mas eu não posso esquecer do Reinhardt. Vai. Ganhamos. Digi, digi. Nossa senhora, agora sim. Nossa, agora eu vi resultado, hein? Olha isso, cara. Só foi a Mercy ficar contigo um pouco mais de tempo. É, a Mercy ficou comigo aqui o tempo inteiro. Deu pra levar a Mercy deles várias vezes. Deu pra matar os caras fácilmente. É o que a gente faz quando eu tomo o jogo de Fahra e Mercy, cara. É, então. Não dá pra inventar, não, cara. Botou Mercy, é pra ficar com o Fahra, velho. Se não, tira. Não presta. Quer dizer, não presta depende do ponto, né? Depende do ponto, cara. Mas aqui em King of the Hill não vale. Porque senão tu vai ficar tomando... Tomando dive de tracer, de gange, tá ligado? Vai ficar só sofrendo, velho. Esse ponto aqui, principalmente, cara, é o mais difícil pra uma Mercy ficar sem uma Fahra. É um de oriça agora. Focam neles aí, tô todo lascado. Pegaram o McCree pra tentar me counterar também. Tá, beleza. Eles não tem Fahra mais, velho. Tem Fahra, sim. Só que a Fahra é inútil, né? Tá dormindo aqui, ó. Não tem Fahra, não tem Fahra. Eu caí sozinho, velho. Tropecei no cantinho ali do poço, velho. Nossa Senhora, que estupro que isso tá sendo. Essa Fahra... Vou ficar na base, velho. Acabou o jogo. Tá muito fácil assim, galera. Cala a boca, antes que dê merda. O cara com a gente é muito tremendo. Eu acho que devia recuar, tá ligado? Vai ficar muito avançado. Nossa Senhora, os caras são ruins, cara. Ué. O Lion tá num jogo paralelo, tá ligado? Obrigada pela ajuda. Eu vou dar a volta aqui pra... Tem ULt, Lion. Cara, cadê a Fahra deles? Aí, morreu. Ih, tá dormindo aqui. Putz, vacilei, velho. Tá meio cortado da... Falso dado 76 aqui atrás. Tô pegando ponto. Recua aí, Rag. Recua aí, Rag. Pegaram... D.Va pra tentar me counterar. Nossa Senhora, que... Que destruição que eu tô fazendo de Fahra agora. Fala aí, Rag. Você se sente seguro com uma Ana te curando, tá? Eu me sinto. Detalhe que eu falei Ana e não eu de Ana, né? Falou ele. Falou só que tem uma Ana aleatória curando ele. Aí, se eu falar assim, Rag. Você se sente seguro sendo curado por mim de Ana? Claro, né, Uai? Porra, tem que falar não, cara. Você estragou a piada, velho. Não, mas o objetivo era estragar a sua piada mesmo. Droga. Pra que isso? Que absurdo. Pra que esse shot? Vamos ver se a gente ganha nesse... Ah, a gente ganhou nesse ponto aqui, na verdade. Só perdeu lá no... No farol, né? A gente perdeu no farol só. Eles estão de D.Va agora, soldado. Eles aprenderam a me counterar. Eles vão tentar me counterar agora. Vem, eu sou porra aqui. Tem Reaper. Olha esse Reaper, cara. Esse Reaper maluco. Levanta o escudo que eu te pulo, Rami. Não dá. Morre que eu sou louco. Caraca, mano. Que Reaper drogado. Rag, pode ficar com o escudo um pouco baixado, cara, se quiser. Tem que dar um recaluzinho nele, bravo. Eita, Jão. É, só não dá essa fulinha não, cara, que eu não... É, então. Eu... Quase... Quase não, né? Nossa Senhora. É Natal mais cedo hoje, gente. O que? Tá dando peru pra todo mundo? O Natal chegou... Tá tendo peru pra todo mundo aqui, cara. Tá dando peru, né? Em geral. Natal chegou mais cedo. Até eu tô te curando lá, pra você ter ideia. Porque eu não confio na Mercy. Caraca, essa diva voou, hein? É, então. Ela deu uma voadinha com o meu... Não tá peando a bunda dela, ó. Sou imbatível. Sou imbatível. Sou imbatível. Aquele momento que você não luta ninguém do seu time Lutafara. Travarem juntos. Vamos lá. Mas vai, hein, foda. Vai, vai mesmo. Outra Suprema. Beleza, morri. Você está na minha. Você está na minha. Olha o ponto. Caraca, gente. Tem alguém no ponto. Eu não vi ainda. Morreu. Eu sou cegado. Caraca, mano. Isso vai ser... Só o quê? Um Tio Hag aqui. E ninguém vai dar de nada. Nossa, ele me matou pela primeira vez. Agora eu morri pela primeira vez nessa rodada. Aff, que triste. Estava... Olha, ele gastou tudo. Agora lascou. Estou voltando, galera. Nossa, me escuprado. Nossa, está tudo debufado, cara. Segurei quando deu, tá? Hoje eu te zoe o resto do time dele. É, só reagrupa, cara. A gente pega isso aqui fácil. Ah, eles estão sem soldado. Sem ult nenhuma também, né? Beleza, o Makrim me matou pela esquerda. Boa porção. Eles estão com menos dois. Estão ceiando e estão sem Makrim. Só pegar. Morrei, Luz. Estão sem Zenyatta, gente. Você vai morrer, Luz. GG, boys. Não, não vai tomar. Lion, pegou ele primeiro que eu, Lion. GG, well played. Caraca, mano. 50 kills aqui de farinha. Não é por nada, não. Mas, olha. Quero minha jogadinha da partida. Só que não. Ah, foi do porco, cara. Que nada a ver. Olha o nome do cara, velho. Alpajor 76, velho. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Foi uma boa partida. Nossa, foi uma jogada boa demais. Caraca. A primeira rodada a gente só perdeu por causa que a Mercy não ficou muito tempo com a Faro. Só por isso. Ah, ótima partida. Tá aí mais uma ranqueada da central. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem tenso. Foi viradinha. A gente contornou a situação. Cara, foi só a Mercy me ajudar. Já deu pra eu fazer um pouco mais de danos. Hag White mantendo ponto lá com o tanque e suporte. GG. Espero que vocês tenham gostado desta partida fantástica. Hag White, querem falar alguma coisa, meus amores? Quero falar que eu vou abrir uma caixa aqui e vou tirar uns spray aqui. Vou abrir a minha aqui também. Vamos ver o que eu tiro. E rumo ao mestre. Rumo ao mestre. Bora lá. Valeu, galera. Aqui foi o Lion White e o Hag. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Deixa eu abrir essa caixa. Quatro potes sprays. Vá se poder. Eu ganhei... É, também não ganhei nada. Mas eu ganhei o emote dança da sombra. Ganhei o emote dança da sombra. Tá valendo. Ganhei nada. Nadinha. Ganhei o... Nossa! Ganhei o ícone de jogador do Junkrash. Beleza, Blizzard. Beleza. Ganhei o ícone de jogador do Junkrash. 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 Tchau, tchau.